Vida longa e próspera! E aí, terráqueo, tudo bem com você? Eu sou o Nelson Assad e seja muito bem-vindo ao canal Imagine Mais! Se você acha que já viu de tudo nesse mundo, você está enganado. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a carne de laboratório produzida por uma startup lá de Israel. Já faz um bom tempo que a gente ouve falar da tal carne de laboratório. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é esta carne de laboratório. Hoje em dia existem algumas maneiras de produzir um bife no laboratório, só que, porém, as maneiras que existem atualmente, elas não são capazes de produzir carne para poder servir a população. É apenas minúsculos pedacinhos de carne de laboratório. A carne mais próxima da realidade, para o consumo humano, é a carne de soja, que na realidade não é carne. É uma mistura feita com soja e alguns suplementos que se transformam na dita carne de soja. Só que, porém, uma startup de Israel, eles conseguiram desenvolver um bife totalmente bovino em laboratório, utilizando células bovinas. Eles cultivaram essas células misturando células bovinas com um suplemento de vitaminas ideal e essas células se multiplicaram e se transformaram em um legítimo bife de boi. Esse bife é tão legítimo que ele contém músculos, veias, vasos sanguíneos e ele tem toda a consistência e sabor de um bife de verdade. Isso abre muitos questionamentos. Muitas pessoas estão dizendo que essa carne de laboratório vai matar o ser humano, que isso é obra dos iluminatis, que os iluminatis estão querendo eliminar a humanidade e essa carne de laboratório produzida por essa startup é mais uma maneira de contribuir para o extermínio em massa da humanidade. Já outras pessoas acreditam que isso é um avanço muito grande no setor de alimentação. Para você ter uma ideia, por dia, só no Brasil, milhares de animais são sacrificados para nos alimentar. A população mundial está com mais de 7 bilhões de pessoas. E a maioria dessas pessoas consome carne. Eu mesmo adoro um bom pedaço de carne. Então, milhões de animais são sacrificados no mundo inteiro para poder alimentar toda a humanidade. Com essa nova fase da carne de laboratório, possivelmente em um futuro próximo, a fabricação de carne será tão comum como a fabricação de outros produtos que a gente consome no dia a dia. Produtos inatados, produtos industrializados, a carne também tende a ir por esse caminho. Você vai chegar um dia no supermercado e vai comprar uma lata fechada de bifes de boi. Provavelmente com algum sabor já implementado. E com certeza essa carne produzida em laboratório vai gerar muitas polêmicas. Muitos países vão fazer leis para abarrar esse tipo de produto. Outros países vão incentivar a sua produção, assim como os produtos transgênicos. Quando surgiu o milho transgênico, a soja transgênica, houve uma polêmica muito grande. E hoje tudo que você compra à base de milho, à base de soja, é feito com produto transgênico. Então essa carne bovina, essa carne produzida em laboratório, com certeza nos próximos anos a gente vai estar vendo isso no mercado. No início vai gerar uma certa estranheza, mas depois vai se tornar um produto aí como qualquer outro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha dessa revolução no setor alimentício? O que você acha dessa produção de carne em laboratório? Se você quiser saber os detalhes sobre essa notícia, o link da matéria está aqui na descrição. Não deixe de conferir lá. Eu agradeço você pela visualização desse vídeo. Desejo para você uma vida longa e próspera. E até mais. Tchau.